Oi, meu nome é Evelyn Ribeiro de Araújo, eu fui bolsista PBX-NPQ no Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular da UFBA e eu vou apresentar o trabalho intitulado Revisão da Produção de Biofilme por Curinibacterium Pseudotuberculose. Minha orientadora foi a professora doutora Sangele Meneses Freire e meu tutor foi o mestre Caio Loves Borges Andrade. Curinibacterium Pseudotuberculose é um cocobacilo epilomórfico gram-positivo entrecelular facultativo e geralmente formador de biofilme. Ele é o agente etiológico da linfadenite caseosa, uma zoonose contagiosa, crônica e debilitante, que acomete principalmente pequenos luminantes, mas existem registros da sua infecção em humanos. A linfadenite possui uma grande dificuldade em seu diagnóstico e tratamento, sinuando as principais causas de perigos econômicas na caprênia e ovino cultura. Essa doença se apresenta na forma de granulomas como estratégia bacteriana de vazão do sistema imune e resistência a medicamentos. A infecção geralmente fica confinada do sistema de empate, mas pode se tornar sistêmica, formando esses abscessos em outros órgãos. A principal fonte de contaminação é o próprio conteúdo dos abscessos, que quando rompidos podem transmitir a doença por contato direto, por objetos contaminados ou até pela contaminação do ambiente exposto a esse conteúdo. O biofilme é um aglomerado de bactérias que se fixam nas superfícies e umas às outras, incorporando-se em uma matriz polimérica autoproduzida. É uma estrutura que faz parte do mecanismo de sobrevivência dessas bactérias e existem evidências de que ele contribui para a patogênese, especialmente infecções crônicas, onde auxilia na evasão do sistema imune e formação de abscessos granulomas. O objetivo desse trabalho, então, foi realizar a revisão de literatura quanto ao biofilme de Corine Bacterium Pseudotuberculosis e seu possível papel no sucesso da infecção. A pesquisa foi realizada com duas combinações de palavras-chave em inglês. Foi pesquisado Corine Bacterium Pseudotuberculosis e Biofilme e Linfadenite Caseose Biofilme, em três bases de dados, Cielo, Science Direct e PubMed Central. Com o resultado, foi feita a remoção de duplicatas, a seleção por título e a seleção por abstract. Foi encontrado um total de 226 artigos, dos quais 45 estavam duplicados. A partir dos 181 restantes, foi feita a seleção por título, da qual sobraram 20 artigos. A partir desses 20 artigos, foi feita a seleção por abstract, que resultou em 7 artigos escolhidos. Nos artigos selecionados, ouçam e colaboradores mostram que a simulação das condições de crescimento existentes no hospedeiro é necessária para a formação do biofilme e, junto com o site colaboradores, apontam que a bactéria em biofilme apresenta uma alta resistência a antibióticos desinfetantes, enquanto cepas não produtores e bactérias ponctônicas são susceptíveis a essas substâncias. Sá e colaboradores evidenciam a importância do biofilme na sobrevivência às condições adversas do ambiente. Jacob e colaboradores demonstram que a matriz extracelular do biofilme maduro é composta por uma alta fração proteica e uma fração relativamente menor de ácidos graxos saturados e polissacarídeos, e essa matriz é essencial no estabelecimento de biofilmes em superfícies. Mostram também que o biofilme forma uma película na interface ar-líquido, o que contribui para a patogênese da bactéria. Gómede e colaboradores apontam que genes que estão relacionados à produção de biofilme também estão relacionados à regulação da transcrição de enzimas em vias catapólicas, à biosíntese de antibióticos, à diferenciação e à patogenicidade, à resistência ao estresse oxidativo, à virulência e à resistência a diversas condições de estresse e antibióticos. E sai colaboradores evidenciam que a expressão proteica de uma cepa produtora de biofilme se difere de uma cepa não produtora na expressão de proteínas ligadas ao metabolismo do peptídeo glicano da parede celular, à biosíntese da camada de ácido micólico, à adaptação bacteriana a estresses ambientais e ao metabolismo de carboidratos e biosíntese de exopolisacarídeos. Dessa forma, foi possível entender o papel do biofilme como um mecanismo de sobrevivência de colina bactéria ou pseudotuberculose, bem como entender sua composição e a complexidade metabólica necessária para sua produção, tendo em vista sua relação fisiológica e genética com outros processos celulares e de adaptação ambiental. Observou-se a capacidade do biofilme de inibir ou dificultar a ação de antimicrobianos e desinfetantes, evidenciando sua importância para o sucesso da infecção. Mais estudos relacionados à superação da barreira do biofilme ou inibição da sua produção são necessários a fim de gerar tratamentos mais eficazes contra a infadenite caseosa. Aqui são minhas referências. E, por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia, ao PIBIC, ao CNPq, ao LabMono, ao PPGIM e à CAPES. Obrigada.